Olá pessoas do meu canal, tudo bem gente? Estamos aqui na Caferata E eu vou fazer um tour por aqui nesse bairro, a gente está mais ou menos Creio que umas 5 quadras mais ou menos da faculdade Então vou mostrar pra vocês um pouco aqui essa zona Uma seguidora minha pediu, perguntou se eu poderia gravar Se eu poderia gravar um pouquinho mostrando o bairro aqui tudo Então vou mostrar pra vocês, a gente caminhando aqui Bem aqui na esquina, a gente está em Caferata com uma cortada Eu sempre falo aí nos meus vídeos que cortada é onde não tem semáforo Onde a rua não continua, então é onde mais roubam Principalmente agora, né? Então a gente não vai pegar a cortada, mas gente, aqui, ó Entre... Entre Caferata e essa cortada que eu vou já tentar ver o nome pra vocês Mas aqui, ó, a gente está em Caferata Caferata 564, gente Indo aqui reto a gente está no terminal de ônibus Então aqui, gente, eu quero dizer pra vocês em Caferata 564 Que tem esse local aqui que é muito... Não pode passar, passar Que é um lugar muito conhecido Graças que é Potosi, né? Torre Potosi Muita gente pesquisa aí no Glug Eu vejo muito... Como é que se possa dizer? Muito Potosi, ó Eu vejo muito brasileiro perguntar se é boa Gente, eu nunca me hospedei, então não posso falar Mas você pode vir aqui e ficar Mas diz que é muito caro Acho que é muito confortável Tem recepção, ó Então está na Caferata 564 Terminal de ônibus, gente Está bem ali, ó Mais ou menos agora... Daqui não dá pra ver Mas o terminal de ônibus é indo direto aqui em Caferata Está mais ou menos... A gente está no 564 Está no 600, vamos supor, o terminal Você desce no terminal Você pode vir direto pra Potosi Pra tentar uma vaga, né? Eu creio que é bem difícil E a gente vai seguindo, gente Que eu aproveito pra mostrar um pouco do bairro, né? Uma seguidora aí disse Ah, é porque tu não... Grava um pouquinho onde tu mora Então estou gravando pra vocês aqui A gente vai dobrar aqui em Urquiza E eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho do bairro, como é Gente, aqui na esquina se chama Dulce e crocante Panaderia, confiteria e cafeteria É confiteria, panaderia Gente, eu sempre tomo café aí, ó É bem baratinho Tem média aluna, tem factura Eu gosto muito de tomar café aqui Aqui é onde vende coisa pra cachorros, ó E aqui a gente está entrando em Urquiza Gente, a gente está em Urquiza 3.505 É... Aqui você sempre ouve alguém falando brasileiro Aqui é uma zona que tem muito brasileiro Inclusive, mais ali na frente tem uma carniceria Eu gosto de comprar lá, eu não acho caro E lá aceita bicheteira Bicheteira, gente Que eu já falei pra vocês Tudo que eu compro, ela me devolve 30% Tem lugares que aceita segunda, terça e quarta E tem lugares que aceita todo dia Aqui um quiosco, ó Quiosco é como se fosse um mercadinho no Brasil Então já se vê que aqui no bairro tem Uma padaria Pra você tomar café Claro que você nunca vai encontrar o café igual do Brasil Pão com queijo É sempre o café deles Média aluna, factura Um café que não é igual o nosso Também é muito fraco o café daqui E gente, bem aqui, ó Desse meu lado esquerdo Que tem esse apartamento 3.557 Em Urquiza Aí também sempre aluga pra brasileiro Então se vê que É um lugar mais fácil Pra alugar pra brasileiro Aqui mora muito brasileiro Gente, essa é a zona onde tem mais brasileiro É aqui, ó Nesse daqui A gente tá no 3.000, ó 3.563 Gente, esse prédio aqui, ó Em Urquiza A gente tá na caixa Urquiza Sempre aluga pra brasileiro Ou seja Deve ser mais fácil Agora, claro, gente Como eu sempre falo pra todo mundo É muito dinheiro Envolvido pra você entrar no apartamento De primeiro você gasta muito dinheiro Aí depois só com 3 anos Você bota a diferença Quando aumenta, né Ó, tapiceria Tapiceria é onde conserta Sofá, né Tapiceria Então aqui no bairro tem Uma padaria Um quiosco Que é um mercadinho no Brasil E ali a gente vai passar na carniceria Gente, tá fechado Vocês lembram aí No outro vídeo que eu fiz Que aqui eles fecham tudo na siesta Então Tá fechada a carniceria Só vai abrir depois Das 6 da tarde Creio eu das 5 Na verdade não sei dizer Porque não é um horário fixo E ali no quiosco Que é Ó Que é pra vender E ali no quiosco Que a gente passou Tá aberto Mas lá é de haitiano São uns haitianos Então Eles não tem a mesma cultura De o argentino, né De fechar No horário do almoço Gente, aqui é a carniceria Ó, em Urquiza Ó Tá fechado, né A gente continua andando Por Urquiza Bem ali Tem uma verduleria Né Onde vende verduras Que eu acho que tá Outro nome lá Mas é verduleria Isso tudo em Urquiza Gente, indo no caminho de casa Né Tudo aqui no caminho de casa Bem ali também tem um outro quiosco Que não aceita bicheteira Mas é muito barato As coisas lá Sempre eu compro lá E outra coisa É Fica aberto até tarde Tipo final de semana Meia noite Eu não lembro de ter ido mais tarde Que isso Mas sempre tá aberto até tarde É muito tranquilo Muito prédio antigo, né E os apartamentos Isso aqui também tem outro apartamento Que sempre eu vejo o brasileiro Sair daí É uma zona, gente Praticamente de brasileiros Os brasileiros estão tudo aqui Tanto que às vezes Eu trabalho só aqui nessa zona Eu não vou pra longe Quando eu vou pra um outro lugar mais longe Atender argentino Ou outras pessoas Eu até estranho Porque nunca me chamam pra ir pro outro lado Vê? Melhorar um pouquinho essa imagem Não, tá muito Aqui, gente Verduleria e pocheria E fruteria também Aqui, ó Vê se eu consigo melhorar essa imagem Gente, porque tá muito sol aqui Muito, muito sol E como é de argentino Tá fechado, né Tá fechado pra cesta Vê se eu consigo Gente, ó Uma verduleria e pocheria Pocheria, pra quem não sabe Gente, é onde vende frango Pocho é frango Né Aqui Se fala pocho Em alguns outros países Se fala poio Né Poio Fala de outra forma Pódio Gente, aqui é o que eu falei pra vocês, ó Ah, e uma mina perguntou de mim Se eles atendem assim Pela grade É, gente Deixa eu ver se eu consigo iluminar Ó É um outro que eu acho Que eles atendem pela grade Porque, gente Como esse horário Não tem quase ninguém na rua E ele não fecha No caso vai o dia todo aberto É mais fácil de roubar eles Então eles preferem atender Só pela grade Agora nos bairros Né É Você entra nos mercados Tem um mercado ali também Que tá fechado Do lado desse que eu mostrei pra vocês Ó Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho Ó Lá é o quiosco Mas ali na frente tem outro Mas tá fechado Porque é a cesta Gente, aqui tem uma igreja católica Ali tem um rapaz dormindo no chão E ali, gente Estão na fila Aqui tudo Não adianta você Querer fugir Se você não entrar na fila Você não compra uma igreja Tá vendo ali que tá uma fila De gente Isso é pra comprar Detergente Essas coisas de limpeza Eu acho Vou atravessar lá pro outro lado Pra mostrar melhor pra vocês Ó, gente Mais prédios Gente, é Total Química Se chama Vende tudo, tudo Tudo de limpeza E você Ó, Total Química Vende tudo de limpeza Produtos químicos Fabriação, importação Produtos de limpeza Produtos para piscinas Aqui também piscina, gente Se chama pileta Pileta ou piscina Ó, mais prédios Gente, tá bem sol, né Rosário não tá mais frio Como antes Então a imagem fica um pouco assim Mas dá pra ver, né Eu tento melhorar o máximo possível Gente, já tô chegando Pertinho de casa, né Eu vim dar esse passeio Pra mostrar pra vocês Como é aqui o bairro Já tá começando A ficar mais movimentado Que eu acho que já vai dar Quase quatro horas Não sei Então o pessoal Já tá voltando Da siesta, né Pra voltar a trabalhar Gente, a sexta Não são todas as pessoas Que fazem a sexta Tem gente que trabalha o dia todo Conheço muita gente Que trabalha o dia todo Mas é cultura deles Gente, esse foi o vídeo, né Daqui do bairro Aqui é um salão de beleza Ó, tem dois salões de beleza Um do lado do outro É, espero que tenham gostado Mais ali na frente Tem mais dois mercadinhos Um do lado direito E outro do lado esquerdo Eu particularmente gosto De ir do lado esquerdo Que eu sou muito bem mais tratado E desse daqui Além de eu não achar Que eu sou muito bem tratado É, eu acho muito caro Muito mais caro Ali no outro sempre Tem promoção Não vou gravar Que é pra não ficar Aquela coisa de Rivalidade, né Então é isso Tem mais dois mercadinhos Gente, eu moro Gente, eu moro nesse prédio aqui Nesse prédio aí Eu moro E desse prédio do lado Esse aqui Também sempre tem Eles sempre facilitam Pra brasileiro Entendeu? Gente, é isso aí Espero que tenham gostado Do nosso vídeo de hoje Um tour aqui pelo bairro Olha como é que é Esse outro lado Quase você não vê ninguém Muita árvore Tá bastante um ventinho Bem bacana E é isso aí Espero que tenham gostado De conhecer o bairro E nos vemos No nosso próximo vídeo Tchau Tchau